Em 1º de julho de 2009, entrou em vigor lei federal que cria a figura do microempreendedor individual, o MEI. Ela oferece incentivos fiscais para aquelas pessoas que trabalham por conta própria e que se legalizam como pequenos empresários. Os benefícios são muitos. Uma das vantagens que eu vejo é que a pessoa vai estar amparada pela Previdência Social, para efeito de aposentadoria, para efeito de um salário de maternidade, um auxílio de doença, um acidente de trabalho. O exemplo que a gente usa bastante é da manicure. Ela trabalha, o rendimento dela é fruto do seu próprio trabalho pessoal. No caso, se ela adoece ou se ela é engravida, ela fica impedida de trabalhar. E com isso, ela esgota a sua fonte de renda. Ela fica no momento em que ela mais precisa, é quando ela não vai ter. Para ser considerado legalmente um microempreendedor individual, é preciso ter durante o ano um rendimento de até 36 mil reais. Flávio se enquadra neste perfil. Ele inaugurou recentemente esta sorveteria. Para montar um empreendimento, não teve burocracia. Despesa nenhuma, nem no escritório e nem no caso de junta comercial. Uma das vantagens é essa daí, e poder se regularizar. Obter um CNPJ, obter empréstimo junto a agências bancárias. Regularizar o seu estabelecimento, andar de forma que perante os órgãos públicos você está corretamente com a lei. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior disponibiliza em portal na internet todas as informações sobre o empreendedorismo individual. Além disso, o MEI tem assessoria gratuita de contabilidade, desde o registro da empresa até a primeira declaração anual simplificada. Em Aracatuba, 36 escritórios estão cadastrados para prestar o atendimento. Primeiro passo, procura um escritório de contabilidade, que está autorizado a fazer. O escritório vai fazer todo o procedimento, vai solicitar um CNPJ, vai registrar esse microempreendedor junto a junta comercial, solicitar talão de nota, providenciar alvará de licença de funcionamento e regularizar a sua situação. A partir daí, o microempreendedor está autorizado a trabalhar de acordo com a lei. O projeto de autoria da vereadora Edna Flor, já aprovado pela Câmara, permite que o MEI também tenha incentivos no âmbito do município. Para se formalizar, ele fica isento de todas as taxas da prefeitura. Então, para se regulamentar, ele fica isento, ele não vai pagar a taxa de alvará, não vai pagar a taxa de licença de funcionamento, ele fica isento de todas essas taxas. Agora, na formalidade, Flávio pode ter uma relação melhor com fornecedores e clientes, planejar melhor sua vida e da família, pois tem pretensões de crescer. Nosso sonho é expandir, crescer, montar uma outra, para a prefeitura ir mais para o centro e ganhar dinheiro. Isso que importa.